Oi gente, hoje eu trago mais uma receita de economia maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar Primeiramente, nós vamos precisar de um pedaço de carvão, isso mesmo gente, carvão Foi uma senhora que segue aqui meu canal, uma senhorinha muito simpática Eu gosto muito dela, ela me deu essa dica, tá? E aí, no começo eu achei meio estranho usar carvão, mas ela disse que super funciona E eu vou testar com vocês, tá? Vamos pegar um pedaço de carvão, tem que estar bem sequinho, nós vamos ralar um pouco desse carvão, tá? Só um pouquinho, tá gente? Ó gente, peguei aqui uma quantidade boa de carvão, não precisa ser muito Ó, aí eu já ralei, ó, é só um pouquinho, mais ou menos uma colher de chá, tá gente? Passar aqui na peneirinha, porque não pode nenhum residuzinho, tá? Tem que ir só esse pozinho aqui, ó, que vocês estão vendo? É só esse pó Quando você for coisar, é bom você usar aí uma luva Pra você, ó, olha como é que tá meu dedo, tá gente? Você usar uma luva pra poder ralar isso aqui, tá? Pronto, ó, vou reservar isso aqui E aí gente, ó, nesse outro recipiente A gente vai pegar uma barra de sabão Essa aqui é de 180 gramas E vou estar ralando, tá? Você pode estar ralando na parte mais grossa ou fina do ralador Pronto, ó, já terminei de ralar E aí gente, vou passar para uma panela Passar para essa panelinha aqui, ó Que eu uso para as minhas receitas Vou estar adicionando aqui, eu tenho 600 ml De água da torneira, tá? E aqui junto, eu já vou adicionar, gente 5 colheres de sopa de açúcar Bem cheia, ó Uma Duas Três Quatro Cinco E aí gente, se você quiser deixar aqui por duas horas para amolecer Você pode deixar, tá? Que aí quando você levar ao fogo ele vai dissolver bem rápido Mas eu como eu preciso já dissolver já Para fazer a receita para vocês Eu já vou levar diretamente ao fogo Vou deixar dissolver completamente O tanto que eu conseguir E depois eu volto com vocês Ó gente, já retirei do fogo Dissolveu praticamente quase tudo Tem uns caroço ali, ó Pequeno, mas não faz mal, tá? Ó E aí eu vou adicionar 50 ml de vinagre de álcool, tá? O vinagre de álcool, ele é muito bom para desengordurar, tá gente? Ele vai desengordurar Esse negocinho branquinho foi do Do vinagre, tá? É que ele deu uma esfriada aqui no sabão E por isso ficou com esse negócio branquinho, ó Mas não faz mal, tá? Daí dá uma boa mexida Só para dar uma esfriada aqui, tá gente? Já deu uma mexida Agora eu vou vir, gente, ó Com esse maravilhoso aqui que a gente ralou Sim, ele mesmo Tá? Pode ser estranho, gente Mas vocês testam aí Caso você não goste Aí você não faz mais, tá? Eu achei estranho a primeira vez quando eu fiz Mas eu testei, gente Eu achei que ficou Eu achei que dá um resultado muito bom Tá? Daí o que você está fazendo? Nós estamos fazendo uma pasta de brilho alumínio Isso mesmo, gente Usando o pozinho do carvão Diz que dá muito brilho nas panelas A gente vai testar em uma panela ali, tá? Para ver se funciona, ó Fica um pouco escurinho Tá? Ela fica um pouquinho Mas não se preocupe Que É, diz que dá resultado, tá? Daí eu vou adicionar também Diz que eu tenho 150ml de água da torneira E vou adicionar uma colher rasa Não precisa ser cheia De bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato, todo mundo já sabe os benefícios, né? Ó, gente Já sumiu mais o bicarbonato nessa água Tá vendo? Já ficou mais transparente E agora eu vou vir adicionando aos pouquinhos E vou mexendo, ó Tá? Vai adicionando devagar E vai mexendo Não adiciona de uma vez, não, tá? Senão pode talhar a receita E aí, gente Se você quiser colocar um corante Você pode estar adicionando corante, tá? Eu não vou colocar Vou deixar nessa corzinha meio cinza, né? Que ficou Ficou bonito do mesmo jeito Para quem gosta de cinza Essa é uma cor bonita, não é mesmo? Só que você mexe bastante Para agregar aqui tudo, tá? E aí, gente Já mexi aqui, ó Bastante Já agregou E agora eu vou passar Para essas forminhas Mas você pode estar colocando Naquelas, é... Embalagem que tem tampa, tá? Próprio Para fazer aqueles bolos de pote Essas coisas, tá? É que eu não tenho Então eu vou botar nessa forminha mesmo Para virar o formato Eu vou deixar elas aqui mesmo E vou usando Tá? Ó Botei aqui Ó, gente Me rendeu quatro Forminhas dessas De 250 ml Então aqui eu tenho um litro Vou esperar endurecer Quando endurecer Eu volto E mostro para vocês, tá bom? Para nós fazer o teste E ver essa maravilha de receita Voltei Já é outro dia Mostro aqui para vocês Olha que maravilha Que ficou As nossas É... Pasta de brilho Ó, ficou igual O formato de um sabão Se você quiser remover, ó Se não Deixa no recipiente mesmo Vou testar agora Essa pasta de brilho Numa panela Que está encardidinha Ali na pia Ó, gente Peguei aqui uma panelinha Que ela encarde bastante, ó Ah, Déma Você não coloca vinagre? Eu coloco, gente Só que eu deixei ela encardir Que é para mostrar para vocês O efeito da pasta de brilho, tá? Que é para a gente saber Se ela funciona Tem que estar uma panela encardida Não é mesmo, ó Encardiu muito por dentro Por fora ela não encarde quase Ó, vocês estão vendo? Está um pouco encardida Mas por dentro ela está, ó Está vendo? No extremo, né? E aí agora a gente vai pegar A pasta de brilho Que a gente fez Maravilhosa, né? Usando o carvão E aí, gente, ó Não tem nada de espuma Está vendo? Ó Eu vou pegar aqui, ó Uma palha de aço Vou molhar aqui E aí nós vamos passar aqui, ó Prontinho Agora eu vou deixá-la aqui De cantinho Vou molhar um pouquinho aqui, ó E agora eu vou Passar ela aqui, tá? Ó, gente Olha a maravilha O brilho Maravilhoso Por fora não estava, né? Quase Como vocês viram E ela É uma panela bem velha Está bem riscada, gente Mas olha por dentro Ó, gente Para vocês verem mais Na luz do dia, ó O brilho que deu Tirou todo aquele encardidão Está vendo? Ó Maravilha Como eu falei para vocês Ela está bem riscada Mas o brilho é incrível, gente Ó Então, gente Experimentem fazer Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de compartilhar Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau